Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um 27DS. E galera, vamos continuar tentando o segundo andar do Ninho aqui, tá? Tá bem complicado, mas eu sigo com essa estratégia aqui, que tá bem maneira, tá? Equipamentos, ataque dano crítico da Margareth, HP e defesa da Elisabeth, da Deriere, tá? E o Sariel tá de ataque dano crítico também, beleza? Artefatos, galera, tá padrão também, ó, continua do mesmo jeito que eu mostrei dos outros vídeos, né, que eu fiz aqui no canal. E é isso aí, bora tentar aqui. Beleza, galera. Bora lá, né? Bom, a chave desse andar, galera, é o Taunt da Deriere, tá? Tem que ter um Taunt dela aí. Eu tento sempre segurar no primeiro turno, tá? Pra ver se dropa mais um aí pros próximos andares, porque se a gente não tiver o Taunt, tá? A gente meio que pega a Hit Kill, tá? Então... Eu vou fazer até o seguinte nessa aqui com vocês, eu vou tentar segurar o Taunt nesse andar inteiro, tá? Eu não vou usar o Taunt, eu vou tentar. Bora ver se a gente consegue. Meu Deus, ele é o Hit. Tá, eu vou fazer isso, bora tentar, velho. Vamos lá. Sem usar Taunt. Mas eu vou usar o buff da Margareth, né, pra tentar dar uma segurada, né? É isso. E... Deixa eu ver... Beleza. 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 Bora lá. Se buffou. Por isso que é sempre legal guardar esse card aqui, ó. Tá? Ok. Beleza, galera. Tirar o buff. Curar aqui, né? Dá mais uma curada, porque a Elisabeth, né, não cura tanto assim. Porque a minha é 2 barra 6 só, tá? Felizmente. Rependo de não ter dupado ela quando eu tive chance. Mas enfim, bora lá. Beleza. Se a gente aguenta essa ult aí dele, que eu acho que ele vai ultar em breve. Beleza. Ok, tá? Seguramos. Sem usar um Taunt. Como eu falei pra vocês, ó. Pode ver. O meu RNG lindo aqui. Não vem. Mais um Taunt da... Da Diane, tá? Ou... Da Deiree. Então, galera. Vou até... Meter ele o louco aqui fortemente, tá? Bom. Beleza, o Sariel finaliza. É o guarda-útil do Sariel pra dar ele no próximo, né? E é o que eu falei, ó. Só estamos com um Taunt. E isso aí complica muito a nossa vida, tá? Que a gente tem basicamente só um turno pra finalizar o boss. Isso é meio ruim. Mas tá. Vou tentar. Vou usar aqui... Sariel... Margareth... Sariel... Tem que usar o Taunt agora, senão já era. Beleza. Bora. Bom. Beleza. Quando ele usar a skill que eu falei pra vocês, é... Não vai dar dano. Vai dar perdida, tá? Opa, veio mais um Taunt muito bom pra gente, tá? Vocês vão ver aí. Deixa só ele... Ele acabar usando. É como se o ataque não valesse, tá? Que é muito bom pra gente. Deixa eu ver se vai ser esse. Ó. Se eu não tivesse com o Taunt, tinha sido hit kill, tá? Bora lá. Dele e ele. Taunt. Não tem pra onde correr, tá? Pera aí, galera. Eu vou... Tentar rushar o ultimate do Tarmiel, tá? E o Taunt. Da Margareth. Aqui que eu tô com pedidas arcãs de tudo. Beleza? Eu vou tentar rushar porque... Vai ser bom pra gente. A gente precisa de um daninho aí e a gente consegue... Finalizar, tá? Quando a gente tá com o Taunt, galera, é sussa, velho. O problema é quando estamos sem Taunt, tá? Ó. Seria hit kill de novo, tá? Se não tivesse com o Taunt. Deixa eu ver quantos K de HP ele tá. Aqui o meu Tarmiel tira mais ou menos 150K. Na ult. 145K. Galera, eu não queria arriscar, ó. Fazer isso. Tem só aqui, tá? Pra pegar o ultimate da Elisa. Boom. 150. Como? Ele tinha 145 mil de vida. E... Deu 150K de dano. E ele continuou vivo. Faz muito sentido isso. Ai, ai, eu queria nem rir. Como pode uma parada dessa, mano? Ai, ai. Taunt, Taunt não, velho. Taunt. Oh, God. Oh, God. Tá. Pera aí. Será que continua com aquele ataque maldito, velho? Oh, galera. Ai, galera. Vamos voltar agora não, tá? Eu vou segurar pra ver o que a gente consegue fazer aí. O Taunt. Por favor, cara. Pelo menos essa partida não usa aquele card só nessa. Beleza. Beleza. Ok. Tchau. Não, não, galera. Esperança, esperança, esperança no fim do túnel. Recuperação desativada, ok. Mas é aquele esquema. De novo, estamos sem... É... Sem Taunt, né, velho? Tentar segurar aqui com a... Com o buff, né? E rezar pra ele não usar aquele de novo. Não sei se... Se fica em todos os turnos, né? Pelo que eu percebi no primeiro. É... Não... Não funciona lá. É... Essa skill não... Não... Pelo menos comigo, né? Tá estando várias e várias vezes. No primeiro... Na primeira caveira ele não usa, tá? Eu não sei se na terceira ele usa. Que é que a gente tá agora, né? Bora ver. Só jogar pra ver, velho. Tem que pra gente correr, tá? Galera, ele não usou, tá? Então... Eu vou tacar com todas as minhas forças aqui, tá? E vou dar uma curada com a Elisa. Mas eu não quero tirar o... O debuff nessa partida, tá? Boom. Nossa, vamos conseguir chegar no último, hein? Boa, boa. Boa, galera. Beleza. Última caveira. Por favor, vem taunt, velho. Vem taunt que eu acho que na última ele vai estar encapetado, velho. Por favor, taunt, taunt. Uxi, o que aconteceu? Bugou, foi tudo. Pera aí. Pera aí. A galera não veio, taunt. Tá, eu vou fazer isso, galera. Bora lá. Bora, Sariel. Dá um milhão de dano. Boom. Acabou. Inteira. Ô, Sariel. Aguenta firme, Sariel. Cadê o taunt, meu Deus? Beleza. Bate em algo único agora, vai. Isso. Calma, cara. É brincadeira. Beleza, beleza, galera. Ele não usou, tá? Vou curar. Vou curar. Não, pera aí. Eu vou tirar esse buff dele, né? Que buff é esse aqui, pera aí? Deixa eu não vacilar aqui. Redução do dano recebido. Tá, eu vou tirar. É óbvio. Beleza. Isso. Isso. Vou dar aquela curada, tá? Bora, galera. Regaça. Ah, filha da mãe. Tá. Beleza. Bora lá, galera. Falta pouco. Ok, galera. Bora lá. Buffar. Tirar, né? Vou dar uma curada, tá? Peguei a ultimate da Margareth já. Beleza, Elisa. Ô, Elisa. Beleza, galera. Aguentamos. Bate alvo único de novo, mano. Beleza, galera. Esse buffou. Isso faz a gente tirar e ultar, tá? Bum. Bum. Então vou botar o Tote, porque eu tô com medo. Só pra garantir, né? Vai que... Bum. Finalizamos, galera, o segundo andar. Putsu, galera. Foi complicado, mas conseguimos. E é isso, galera. Finalizamos. Bora dar uma olhada no terceiro? Eu nunca vi, então bora lá. Então beleza, galera. Bora tentar o terceiro andar aqui, né? Aí, aí. Bora lá. Beleza, galera. Uma coisa é certa. Ele ficar lindo, velho. Olha isso, mano. Que isso. Net Marble. Matando de orgulho quando o assunto é animação, velho. É, eles não tem o que fazer, não, tá? É defesa pura no começo. Porque... Claro, eu sei que, né? Basicamente é impossível, né? Já tô meio que conformado. Então é só mesmo pra gente dar uma olhada, ver como o bichão é, né? E... E é isso mesmo. Só pra gente dar uma testadinha de leve. Bora ver se a gente aguentaria um hit, pelo menos, né? Será que vai dar perdido esse de primeira? Não, não. Deu dano mesmo. Tá. Bloqueou alguma coisa. Mano, tá... Tá com a postura, tá, galera? Tá com a postura isso aí, tá? Esse dano aí na derriera foi com a postura e tudo, tá? Deixa eu dar uma olhada no que ele bloqueia aqui, só pra mim ficar ligado. Que é um dia que a gente vai tentar fazer ele, de verdade, né? É... Impossível de usar habilidade de rank 2 e 3 por 2 rodadas. Olha isso, véi. Que vacilo é esse? Deixa eu juntar aqui. Oxi. Ok, né? Bem, bora tentar aqui. Bora tentar ir até a gente... Até onde dá, tá, galera? Bora lá. Os Elizabeth. Pumba. E... Fazer isso aqui. Bora lá. Beleza. Taunt tá vindo, então. Tamo conseguindo dar aquela segurada, né? Por enquanto, ó. Bora ver... Bora ver... Cara, o dano é muito macio. Você é louco. Que absurdo, véi. A gente vai ter que chegar aqui no level 100 pra gente tentar fazer isso, véi. Dos personagens, por quê? Pior que tivesse todo mundo buildado 100%, eu acho que... né? Talvez... Mas é maneiro, véi. Na moral. O pássaro aí chegou, né? Muita dificuldade, né? Pra gente, mas... Compensação é legal. Pra movimentar mais o game. Boom. Acabou. Perdemos. Mas faz parte. Pessoal pra gente dar uma verificada. Nunca tinha visto ele. Level 3, assim. E é isso aí. Se inscreve no canal, galera. Deixa aquele like pra fortalecer. Na moral mesmo. Só pra deixar bem claro, tá? Não é de primeira que você vai conseguir fazer o segundo andar, tá? Você vai penar mesmo. Vai penar. Depende um pouco do RNG. Depende muito da sorte também do pássaro não usar aquele ataque que eu mostrei pra vocês várias vezes que quando a gente tá sem tout, dá hit kill, tá? Então, mano, é paciência, véi. Não tem pra onde correr. Ainda mais se você for free to play e não tiver as ultimates tudo maximizada aí pra dar dois ultimates e finalizar uma caveira dele, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Eu vou deixar as ultimates dos meus personagens aí nos comentários, tá? Pra vocês ficarem ligados aí e ver se dá pra vocês fazerem ou não, tá? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, galera. Abraço.